De novo lançado, Nelson Freitas lança esse clipe depois de quarentena, música, assim que chama, mas depois de quarentena, esse artista aproveita para lançar esse trabalho. E nesse caso, na Show da Manhã, você recebe um artista de um outro segmento, ele está na parte de literatura, mas ele se cultura, ou se ambiente acadêmico, está na qualidade de doutora, mas tem uma hora que ele está completamente de papel de doutora, que assume o papel de escritora, que às vezes está dando um contributo não só para o lado fantasioso e poético, mas também com denúncias e chamadas de atenção. Só fala de Vera Duarte, que se apresenta agora, se no início de ano, contos crepusculares, nesse caso, metamorfoses. Bom dia e bom ano, antes de tudo. Bem-vinda, Show da Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer. E para nós é um gosto, agora que no Spia, uma desembargadora, uma escritora, alguém que já pertence, já foi membro do governo, já faz um percurso na tudo que é possível de explorar numa vida profissional, ainda com o tempo para escrever, é caso para a pergunta, como é que é ser mãe e escritora e avó e desdobra de tudo forma e ainda luta para garantir uma tente equidade e igualdade de género? Não, é uma postura de vida. Na verdade, desde sempre, um foi que eu interpelote, um senti curiosidade para questões sociais. E, nomeadamente, também com questões sociais ligado à situação da mulher, porque, enfim, não poder dizer que há 50 anos atrás, a situação da mulher não era mesmo aquela alegrinha assim, graças a Deus. Embora, mas sim, ainda melhora de seu corpo. Não, ainda mesmo tem melhorar, sempre aperfeiçoamento de sociedades, de levar processos, de levar de seu tempo, mas, na verdade, na eixo onde tudo que já separa a gente, sobretudo de momento de independência, tive um caminhado ascendente muito grande, que foi feito também para medir, e para tudo na sociedade, aliás, e nomeadamente também para medir. Então, foi um bocó desse sentir social gregar que, muito ouçá, que sempre foi o do meu. Que foi nem sempre, nem sempre que foi um responsabilidade, mas sim um... Um vontade, não é responsabilidade, foi vontade de fazer, muito ouçá, que até o facto de um ter ido para fazer curso de Direito e um acabar por ter sido magistrado e tudo, tem a ver com essa vontade de... acho que sempre motiva-se vontade de intervir, nem a meio social, nem a comunidade. E foi essa vontade que leva a matemática todo este papel que bate a acontecer naturalmente ao longo da minha vida e também porque, diga-se de passagem, esse foi o meu tempo histórico. O meu tempo histórico foi um tempo de fim de algumas coisas, a começo de outras, e, nomeadamente, foi esse tempo de independência de nosso país e reconstrução de um país, não é vera? E, de certa forma, esses contos crepusculares estão trazendo memórias e estão trazendo também e chamando a denúncia. Agora, se é correto, usa esse termo. Denúncia e chamada de atenção para questões que é tão atual, mas que é de hoje, que até vira quase que cultural e tradicional calvordiano. Esses contos crepusculares estão a denúncia, por exemplo, abuso e aproveitamento e entendimento machista e tudo o que ali é o universo que é de hoje, não é? Não, é de vera, é de vera. Um tocha, na verdade, um tocha que cada pessoa que está a escrever, cada escritor, tem sempre... Um tocha que ele está a acabar por girar sempre à volta de algumas obsessões, se não quiser, de alguns temas compulsivamente... Ou estilos de vida. Aham, também na ser escrita, porque nunca te procurar com este tema. Um tocha que quando me te vai escrever, naturalmente, tenho vontade de escrever também aliote a determinados temas. Aquele marca de água do escritor, se calhar, que é aquela... Talvez seja isso, porque é incrível, mas nem quando pessoas te perguntam, ah, vou escrever um livro ou todo, o que é que mudar de um para o outro, não sei o quê, um tabaixo piante ou tchá, que seja na poesia, seja na prosa, no fundo é que as mesmas ânsias, quase que as mesmas pulsões, é que estão uns e não outros. A hora que nos espia que esse personagem, e nesse livro ali, por exemplo, tem quatro figuras de destaque pela negativa, e tem outros que estão a fazer parte do universo calvardiano. Uma hora que nos espia, por exemplo, um otaviano, quem que é as pessoas na sociedade calvardiano? Opa, um otaviano, um otaviano de Proença, é aquele fulano que mantém, quer dizer, apesar de tudo este sonho, que não tens de estar a levar, não estuda, uma geração já atrás das outras, de lutar contra machismo, para lutar por uma ideia de igualdade na nossa sociedade, do homem e a medeira e de tudo, de gente, de ser humano, é pessoas que também têm uma posição, de modo de dizer lá, quase com aquele ranço, de um tempo passado que já existia, mas querendo. Ou seja, com aquele assunto atravessar, ali sim, quase isso. Exatamente, quer dizer, tem gente que te bateu a avanços, te bateu a, por exemplo, a própria situação da mulher, que, botou a, na todo mundo, te bateu a avançar, mais na uns, menos na outros, mas tem que, embora, deixa eu ver se fazer aquele sinal que sim, cabeça ou aquele sorriso, mas na realidade, lá na sede interior, deixe toda ainda aquele... Coisa-se que é de Chile, Coisa-se que é de Chile, aquele machismo do passado, aquele ranço mesmo, então, muito já, é aquele lá que levá-me a escrever aquele conto. Foi um conto que escrevi quase que da noite para o dia, vou perceber, numa determinada situação, ele sei. Agora, o Otaviano Proença é apenas um de que as personagens, mas tem outros que foi assumido ali nesse livro, como exemplos e chamada de atenção para a figura masculina. E, resumidamente, sem levantar ver o teu próprio livro, as pessoas ainda têm que ir a ler o livro e ir a entender melhor, mas, de uma forma resumida, Ian Traylor, quem que as outras três personagens de destaque, para sentir o negativo? O quê? Não conto, Ana, tu te queres conto? Não, 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 isso foi de uma forma resumida um livro. Não, 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 na verdade, é diversos contos, e um todo já que, tem que as contas, onde é que tem, tem que as questões que te perturba a gente, ué, minha questão de pedofilia é uma questão que te perturba, então, não é de estranhar que, se eu vejo nem a escrita, ou nem a conta, ou nem a romance, ou nem a poesia, esse tema também é florote. E o predador, nesse caso, é um. O predador, nesse caso, é um, e uma pessoa, quer dizer, te enquadrar-lhe no ambiente, num determinado ambiente, botoé, que permite aquele florescimento de um flan tão negativo modo daquele. Mas, claro, que tem vários outros ambientes, portanto, é um tema que vou poder escrever sobre ele, indefinidamente, porque tem vários ambientes que te podes gerar um pedófilo. E então, também, ele é daqueles contos, porque é que ele te pareceu um conto, que é esse tema? Porque, num determinado momento, boto a ouvir esse tema, te a ser falado, refalado, tratado na nossa sociedade, e como ele é qualquer coisa que está lá também, na boa inconsciente, quer dizer, é daqueles coisas que vou querer ajudar e erradicar de nossa sociedade, te acabar por surgir também um escrito, a concreto, para ser interessante, para ser gira, não é só a denúncia, a denúncia está no meio de uma efabulação que te surgiu exatamente para a coisa. Eu queria aproveitar para tentar entender, mas esse livro, esses contos que tem ali, tudo que é, é dizer, relatos reais, ou é dizer, é um bocadinho de uma denúncia com base na nossa realidade, mas numa perspectiva fictícia? Exato, é dizer, nem relatos reais, por exemplo, agora que não está ali na televisão, me estou a agir, lembrar que na onda que as conto, me está a falar de um programa de televisão, porque me está a falar de um programa de televisão que até me está a dar título, agora me está a falar de mais de calhar, mas de ser mulher, porquê? Porque tem temas, tem coisas que me está a gostar de falar desde, uns para positiva, outros para negativa, por exemplo, nesse programa, ser mulher, me está a falar de uma coisa que me estou a achar, muito interessante, que é o EEC na Cabo Verde, cada vez mais, por exemplo, mulheres que te usasses cabelo natural, quer dizer, nem que me não é nada contra, obviamente, como dizer, procurar ser cada vez mais bonita, moda-lhe poder, conforme ele senti melhor, fazer cabelo, fazer um brushing, fazer encaracolado, mas também me estou a achar interessante, a me dizer, ter ser cabelo natural, ser cabelo crespo, ser cabelo liso, ser cabelo enrolado, quer dizer, e apresentá-lo, então, me está a pôr um programa de televisão, em que, por exemplo, um daqueles programas é crespo e bonito, para incentivar, porque, na verdade, minha mãe é o seu lugar, onde é que me deve ficar triste, ou te sessão, pode ser o seu nome, que em vez de usar as cabelo natural, as tu preferias veres para um peruque altamente desadequado, pode ser o seu na África, e o que te revelar é um bocadinho de pouco autoestima, e, na verdade, nós também não queremos mulheres com autoestima, e tudo, então, é um bocadinho na zelinha que te abates querer ver. É correto, pelo menos, o livro, então, é um livro de análise e leitura do mundo feminino, e de o que é a realidade e na coisa que a mujer está vivendo hoje em dia? Ele é do mundo feminino, tem uma tendência, essa tendência não é procurada, vou dizer claramente, para ter protagonistas, mujer, já te perguntava até sobre isso, mas, naturalmente, não quero saber se o conde te vai escrever, porque me te senti que, se eu vejo a situação da mujer, te interpelar-me, se eu tinha escrita protagonistas nesse homem, mas, maioritariamente, a mujer, então, ele não é um livro do mundo feminino, de modo algum, ele é um livro do mundo de homens e mulheres, agora, te eu, daqueles protagonistas, efetivamente, a mujer, para tentar, ou dizer, sim, que bom, as coisas, que é direito, ou então dizer, por favor, abri oi, acabou de já as coisas acontecer, que a gente não é direito. Tema se tratado, nesses contos, eles escolheram aleatoriamente, oi, tem um propósito e foi cirúrgico a escolha de cada assunto, falando de pedofilia, de abuso e sobre o género, tudo que é os assuntos. Não, na verdade, se vou crer, eles têm temas que têm estado de te habitando em um universo, não só em um universo pessoal, como, sobretudo, em um universo profissional. E é normal que, sendo temas que te habitam em um universo profissional, quando me te vais querer ver, está bem, mas o modo de me dizer que eu vejo, nunca te procurar aquele tema para escrever sobre ele. Aquele tema também, é aquele tema que te levamos a sentar a secretária e escrever. Fruto de todo o percurso também, se calhar. Fruto de todo o percurso profissional também. É isso, é isso, não estou achando que é fundamentalmente isso. Agora, quem que pode ter sido decisivo para a decisão, para a redundância, de produzir esse livro ali? Quem que estive para trás até pinte ou até fazer tempo para fazê-lo, porque amanhã estava ocupado com ele e alguma coisa? Não, na verdade, Grinha Cinta... Foi uma decisão individual. Não, não, foi, quer dizer, na verdade, pedi-me, vamos lá, por acaso, tem um histórico, não que estás a lembrar, nem mas tem um histórico, a Câmara Municipal de Oeiras, pedi-me por um colaborado com um conto, não antologia de contos, de autores, de CPLP. E quando lhes pedi-me, às vezes, te aconteceu, às vezes, te pedi-me um conto, por exemplo, me tem um certo coisas que este bato te pedi-me, para janeiro, me tem um certo coisas, para fevereiro, me tem, e esse já é um tempo passado, as pedi-me ele, naquele mesmo momento que as pedi-me, dá-me vontade de escrever conto. Já pronto, coisas bem de um... E coisas bem de um vez, em vez de escrever um conto que as pedi-me, vou escrever três contos, e depois, então, queijo-te bem, e já juntou-te, então, um fazer-se livro que tem seis contos. E quase que esteja tudo encadeado também. Esteja tudo encadeado, e escrita, nunca te procurar que este tema, que este tema é que te procurar, mas sou eu, este é que te levá-me a sentar, pegar na caneta e começar a escrever. Vera Duarte tem prémios internacionais, de que as mais recentes é fêmeas na Portugal, e foi distinguida, agora que eu tive na chance de bater uma prémio ainda. Não, por causa de Covid. Mas já foi reagendado? Não, foi reagendado, já a organização, a minha organização já combina que 25 de Março, 10 ONU, Deus queira que tudo esteja direito, Portugal já esteja mais calmo, porque é onde passado a Novembro estava, realmente a situação estava calamitosa, assustadora lá, então, em princípio, na Março, desce um tabaco para esse, também, também. Agora, esse livro foi editado para a livraria Pedro Cardoso, mas de ser apresentado quando e onde? vai ser próxima semana, quinta-feira, 14 de janeiro, pelas 5 horas, 17 horas da tarde, na Biblioteca Nacional. Muito convidado, toda a gente para vai, porque a Biblioteca Nacional, como toda a gente sabe, é uma sala bastante ampla. Sim, tem condições de receber. Sem ficar apinhado. Não, sem ficar apinhado, ele tem condições de receber e tem duas apresentadoras que me gostaram bastante, que é Maria Augusta Teixeira, Managuta e Graça Sancho. E pronto, Santo Tchack, vai ser um sessão, para mim, sempre o lançamento de um livro é um momento de festa. E apresentadoras de peso, que está à frente de causas femininas e que tem estado a promover também a igualdade de género e, sobretudo, com prémios também, reconhecimento dentro e fora do país. É verdade. Pessoas de quem é muito a gostar bastante. Muito bem. Por isso é que, para mim, sempre o lançamento de um livro é um momento de festa, porque é comunhão a uma pessoa com quem não está PDA. A gente ainda pode abrir hoje. Eu não conheço a contente. É bom. E início de ano, isso é realmente de prémios. E pelo menos de consagrações, que ele é um novo fase. E depois de que ele, não sabe-me, acabou a hora que eu te lanço um trabalho de novo e falo já no futuro. Mas depois de que ele que é próximo foco. Mas tem, mas tem. E ainda tem. Tem, porque, na verdade, a pandemia foi um momento difícil, sem dúvida, para toda a gente. Mas ele também foi um momento que ele obriga a gente a ficar na casa. Confinamento. E, com isso, para mim, escrito é sempre em um momento de... De linguismo, né? Um momento de salvação até, se vou crer. Quer dizer, um momento de confinamento que da Privatio Cosa a grande saída foi a escrita. Então, tem também exonso, com certeza, um de lançar mais um romance que saiu de pandemia, um de lançar um livro de poemas que saiu de pandemia. Muito bem. Então, coisas bom para 2021 em termos literários e bom ter a oportunidade de concha ainda melhor novos trabalhos de Vera Duarte. Contos Crepusculares Metamorfoses para ser apresentado já, já, ali na cidade da Praia. Fica ciente e acompanha tudo a atualização nas redes sociais. Foi o nosso pequeno conversa, mas o público com o Cheiro Mijor a hora que o Balele. Rei de fácil leitura e, ao mesmo tempo, com contextualização muito, muito, muito atual. e, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo,